Olá, meu nome é Ana Paula e eu venho aqui para te fazer um convite. Venha conhecer uma nova estratégia para a prevenção do HIV. É um novo tratamento chamado PREP, tratamento de pré-exposição. Ele acontece aqui na rua Silva Jardim, 94, de segunda a quinta-feira, às 11h30 da manhã. Venha conhecer.